Olá galerinha do YouTube, bora comigo eu estou com a Emily Campelo, com a Stephanie Campelo Olha, deixe seu like, estamos passeando hoje pela praia do Barra do Cunhaú Aqui em Campo Aretamba, olha galera, pense numa praia show, 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 que verdade É trabalho e lazer e acompanhe um pouquinho, olha que praia linda gente É a Barra do Cunhaú, ai, se doido É a Barra do Cunhaú É a Barra do Cunhaú Não é, amanhã dos maiores É a Barra do Cunhaú É a Barra do Cunhaú Não é, amanhã do Cunhaú É isso aí, galerinha. Hoje vocês estão conhecendo um pouquinho o nosso Rio Grande do Norte. Aqui é Canguaretama, Barra do Cunhaú, onde vocês estão vendo essa beleza natural. E é isso aí, Fuxiquinho Circo Show. Estamos chegando na cidade de Rafael Fernandes. Então, gente, olha, sigam minhas redes sociais. Facebook, Fuxiquinho Circo Show. Alexander Campello, Instagram, arroba Fuxiquinho. E saca tudo aí. Valeu! E aí, galera, isso está sem poder. E a gente está fazendo a corrida aqui na praia aqui, entendeu? Então, quem chegar lá na praia, primeiro ganha, entendeu? Eu e o Gordinho aqui, ó. Ele está sem poder. E nós deixamos pra gente, então, que ele está sem poder, ó. Se liga, se liga, pessoal, se liga. E aí, papai e capim, hein? E aí, bora? Bora, que é a hora. Quem chega primeiro lá? Bora. Vem, vai ver. Bora. Vai mesmo. Quando eu falar, já, hein? Preparado? Vou falar um, dois, três e já. Beleza? Preparado? Um, já! Ai, deu câmera nas pés. Ai, deu câmera nas pés. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou falar um, dois, três e já. Vou falar um, dois, três e já.